Meu pai, quer que saiba do filho dele, meu irmão. Está bem. É, o filho mais velho, favorito do meu pai. Uma vez ele foi à floresta caçar pássaro para comer. Quando mandou a flecha pelo ar, a filha de Didi pegou com a mão. Mandou de volta no coração dele. Ele morreu. Cuaco, você foi educado por missionários. Sabe que cristãos não... Meu pai acha que você tem magia, então os espíritos maus não o pegam. Ele o chama de mais bravo dos guerreiros. Ele o chama... O que é que eu estou dizendo? Solte sua arma. O que? Solte a arma. O que é que ele quer? Amanhã, volte para a floresta. Mate a filha de Didi. Mate. Mate. Abote. 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 Obrigado.